Futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho o jogo aí. Agora ele vai tentar meter essa bola no buraco. Ninguém mexeu com o placar, 0 a 0. Vasco Casterinho, beleza! Marcos Rojo. Estou jogando o pé da direita, vamos ver o que vai dar isso aí. Vai desafinar, vai desafinar. Pelo amor da minha notícia, que cruzamento horrível! Cruzamento rasteiro na área, você está com brincadeira. Você viu na hora certa. Ha! Agora é com você. Se destine, meu aluno. Se destine o que você vai fazer. Você fez o mais difícil, foi tomar a bola dentro da cozinha. E o povo, por que não saiu? Vai parar para a frente, Jairão. Aí não. Pô, 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 para a parada, Jairão. Está dentro do banheiro agora. Troncagua de Maria. Olha só de onde ele mandou para o Barroni. E bola mentida na ponta, hein? Opa! Abriram a bola lá no meio-fio. E a coisa pode ficar boa. Entra de penasso! É do México! Uma cabeçada de quem não entende o assunto. Gol aberto, técnica, força, belo gol de cabeça. Entra de penasso!